Você já viu por aí esse produto aqui para limpeza de armas e acessórios? Eu também não conhecia ele não, mas vamos fazer um teste prático dele agora mesmo? Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão E hoje trago para vocês o teste prático de um produto que apareceu recentemente no mercado Essa aqui Camuf Camuf absoluto Na embalagem está escrito Armas e acessórios, ação instantânea, limpeza a seco É limpador único com ação 6 em 1 Feito no Brasil, patente requerida É um produto que promete ser aqui natural, ecológico e biodegradável É fabricado pela Green Tech Technology A base d'água e química sustentável É atóxico e não corrosivo Sem amônia e sem petroquímicos Ou seja, é um produto Para limpeza de armas e acessórios E também pode ser usado para outras coisas Pelo que eu vi no site do fabricante Quem me mandou Esse produto para teste prático Foi a própria Camuf Agradeço muito pela confiança E vamos fazer um teste Bem prático Na verdade, dois testes bem práticos com esse produto Vocês sabem que limpar carabinas é muito importante E vai ser bem-vindo se ele fizer o que promete esse produto Mas, vamos deixar de blá 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 E vamos ver na prática do que ele é capaz Pois bem, senhores Vamos à parte prática agora Da demonstração do Camuf E vamos ver se funciona mesmo Eu estou aqui com uma carabina De um amigo Uma carabina da Gamo Que ele viajou E ele não passou um óleozinho nessa carabina Ela ficou um tempão parada Então ela está Como vocês podem ver o metal O metal está bem seco Dá para notar que tem uma sujeira no metal A parte aqui Onde você, do cano Onde você pega para vascular Já deu uns pontos de ferrugem Vou fazer uma limpeza Dessa carabina Para isso eu vou utilizar Três produtos Eu vou usar o Camuf Para fazer uma limpeza externa Tanto das partes metálicas De conta madeira Vou usar o Corrugeon X Depois para dar Uma finalização E proteger Do metal E óleo de silicone puro Para Passar aqui na vedação Do cano E também vou fazer A limpeza do cano Com gás seca E fio de pesca Como eu costumo fazer Tá ok? Então vamos lá Vou começar Primeiro a limpeza do cano Depois A limpeza da parte externa Com o Camuf E aí eu estou usando aqui Um pedaço De Bandagem limpinha Para mostrar para vocês A sujeirinha que vai sair E depois vamos para a finalização Então vamos começar Pelo cano Tá ok? Olha aqui o cano Esse cano pelo jeito Nunca foi limpo Olha como é que está sujo Vamos continuar Muita gente pergunta Se é bom passar um pouco De Corrosion X WD Qualquer coisa na gase Para limpar o cano Eu particularmente Não acho necessário Eu prefiro Limpar o cano Em seco mesmo Tá ok? Vamos passar uma segunda vez Agora a gase Já saiu Bem mais limpo O cano já está Devidamente seco Como vocês viram Para eu poder acessar O cano Para limpar Eu tive que armar A carabina Trava de segurança Acionada Agora eu vou Colocar um chumbo E vou disparar Para poder continuar A limpeza Prontinho O cano Tá limpo por dentro Agora eu vou usar O camuf E vamos ver O resultado dele aqui Uma gase seca Limpinha E eu vou limpar Toda a carabina Tanto a parte De madeira Quanto de metal Porque ele Pode ser usado Nos diferentes materiais Tanto a parte Olha gente, sai mesmo a sujeira, seca muito rápido, não deixa resíduos, muito legal. Agora eu vou usar esse pincel macio para passar em algumas partes de reentrança que não deu para usar a gás. Prontinho, olha, saiu bem sujeira e a arma já deu uma limpada boa. Vocês podem notar que não ficou resíduo, olha, o bom do camufo que ele limpa, tirou aquela crosta que estava aqui, olha, que está bem sequinho. Olha, eu não trouxe a cera que eu costumo utilizar na coronha de madeira, aí vai ficar para eu passar em casa, que eu costumo passar uma mistura de cera de carnaúba com cera de abelha na coronha de madeira. Mas o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aplicar em algumas partes de polímero e na vedação do cano, óleo de silicone puro, porque hidrata o polímero e a borracha. E na parte metálica, Corrojon X, é o que eu sempre indico, é o que eu uso, esse aqui fica na minha maletinha de equipamento, que está até sujinho, e que realmente protege a carabina e vou puxar a orelha do dono que não usou isso aqui. Então vamos lá para a parte agora de uma finalização disso aqui. Para isso eu vou usar a minha flanelinha. Para aplicar o Corrojon X eu vou usar essa flanela e eu tenho essa outra flanelinha limpinha que eu vou aplicar o silicone. Não é para utilizar o mesmo tecido para os dois materiais, afinal do silicone é diferente de óleo de proteção. Vamos lá. Já apliquei o silicone. O silicone eu coloquei no bloco de polímero, na vedação da culatra do cano e nessa almofada aqui de polímero. Agora, Corrojon X. E já fica uma dica para vocês. Quando for aplicar o Corrojon X, aplicar no trilho o rabo de andorinha por dentro para evitar ferrugem ali, certo? Prontinho. Terminou. Agora, com o Corrojon X, a arma está protegida. Realmente, esse camufre aqui limpa bem a carabina. E essa carabina estava bem suja aí, para você ver. Toda a sujeira dela ficou aqui nesse pedaço de bandagem. E por que é importante você limpar antes a sua carabina de fazer uma lubrificação? Antes eu usava um tecido seco, né? Porque não dá para você colocar um tecido úmido e limpar metal com água. Colocava aí um WD-40 ou mesmo um Corrojon X para fazer essa limpeza. Mas, realmente, esse produto aqui da camufre é muito bom. Ele limpou, tirou toda a crosta. Eu vi que ele limpou. E o legal é que na hora que você termina de limpar, ele já seca instantaneamente. Ele não deixa resíduo. E isso aí é muito legal. Realmente, a arma... Vocês podem ver até pelo brilho do cano como mudou. Você pode notar que soltou aquelas crostas de sujeira que estavam aqui. Era crosta de sujeira, um pouco de oxidação, de ferrugem, né? Então, funcionou super bem. Gostei desse aqui. Vamos ver agora como é que ele funciona com uma carabina toda de polímero. Pois bem, atiradores. Agora, vamos testar o camufre na limpeza dessa carabina com coronha de polímero. É uma CBC Jard Simples. Ela é aqui do clube, para o pessoal aqui utilizar emprestada. Então, ela fica meio empoeirada. Eu faço a manutenção dela, de limpeza e tal. Então, vamos lá. Vou usar primeiro o camufre. Vou usar, inclusive, na coronha de polímero e na parte da ferragem. Depois, na parte de ferragem, vou aplicar o Corrojo 1X. E na parte da coronha e sobrecano de polímero, vou usar esse produto. Que é um produto para painel de carro. Esse aqui é da ProAuto. Ultimate Protector. Que ele já tem proteção UV e tudo. Que eu aplico no polímero, para ele não ficar, esse produto não deixa muito liso. E protege, não deixa ressecar, não deixa ficar cor feia, esbranquiçado. E dá um acabamento legal na coronha. Vamos lá. Vamos lá. Pois bem. Usei o camufre para fazer a limpeza. Usei um pedaço de gase. E vocês podem ver como a sujeira toda ficou na gase. Tem muita poeira, principalmente. E olha que legal. Ela não ficou ressecada. O bom do camufre é que ele seca muito rápido. Olha aqui. Ela ficou limpinha. E ficou super seco. Aí eu usei um pincel para aplicar aqui na... Usei um pincel para aplicar nas reentrâncias. Nos detalhezinhos. Beleza. Agora eu vou usar... Esse silicone para painel de carro na parte da coronha. E o Corrugion X nas partes de metal. E o Corrugion X nas partes de metal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho, a CBC Jade está devidamente limpa. Apliquei o produto silicone de painel de carro, vocês podem até notar que não ficou brilhoso, não ficou muito liso. Apliquei Corrojão X nas partes metálicas e ela está aí limpinha, devidamente cuidada e pronta para uso. Belezinha, hein? Então, gente, para quem tem carabina com coronha de polímero, está aí o seu kit de limpeza. Camufi para a primeira limpeza, Corrojão X para as partes metálicas e um silicone protetor de painel de carro, pode ser esse aqui, ou outro similar para proteger o polímero. Pois bem, senhores, esse foi o teste prático com o Camufi Absoluto, limpador a seco de armas e acessórios. Como vocês puderam ver nos testes práticos, com aquela carabina da gama de coronha de madeira e também com aquela CBC Jade coronha de polímero, o danado funciona mesmo. E realmente é um limpador a seco. Você limpa utilizando aí uma flanelinha, uma gase de curativo, que eu acho bem prático, é barato, fácil de usar e depois que você usar, joga fora. Ela tira, ele tira bem a sujeira que já está incrustada no material, tanto no metal, quanto na madeira e no plástico. A sujeira fica aderida a esse paninho que você vai usar com alguns borrifos do Camufi e logo que você limpa, ele já fica seco. É um limpador a seco muito prático e realmente ele promete o que ele faz. O importante dele ser um limpador a seco é ele não deixa resíduo de umidade no material, isso aí para o metal é muito bem-vindo. E também utilizei o Camufi Absoluto com outras coisas que não são armas. Por exemplo, painel do meu carro. O painel do meu carro, ele é de um tipo de polímero de plástico e fica aqueles resíduos, né, de produto que você leva em lava rápido, eles vão passando, com o telefone, sei lá o que. E gente, eu usei isso aqui no painel do carro, o painel do carro ficou impecável. Vale muito a pena, gostei e a partir de agora vai começar a fazer parte aqui do meu kit de material de manutenção das minhas carabinas. Grato aí ao pessoal da Camufi pela confiança. Então se você procura aí um produto para manter, fazer uma limpeza da tua carabina de pressão, dos teus acessórios, o danado do Camufi funciona mesmo. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários, deixa aqui no campo dos comentários. Se você já usa esse produto, já testou, gostou dos resultados, diga aí para mim. Deixe seu like muito importante para o canal. Se inscreva aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho